Música Não sei por que razão eu sofro tanto em minha vida A minha alegria é uma coisa tão profissional A felicidade para mim é esquecida Mas agora eu vou recomeçar Não vou ser mais triste e vou dar daqui pra frente E a minha escrita vai ser muito diferente Eu sei, a filosofia eu vou dar em minha mente Mas agora eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou durar Quero amor e quero amar Quero a vida aproveitar Quem sabe até arranje alguém Alguém que eu possa acreditar Pois agora eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou durar Pois agora eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou durar Eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou durar E daqui pra frente eu vou durar E daqui pra frente eu vou durar Não sei por que razão eu sofro tanto em minha vida A minha alegria é uma coisa tão contida Eu sei A felicidade para mim é esquecida Mas agora eu vou durar Mas agora eu vou recomeçar Não vou ser mais triste e vou dar daqui pra frente E a minha escrita vai ser muito diferente A filosofia eu vou mudar em minha mente Pois agora eu vou recomeçar Pois agora eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou durar Quero amor e quero amar Quero a vida aproveitar Quem sabe até arranje alguém Alguém que eu possa acreditar Pois agora eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou recomeçar Hoje eu vou recomeçar Quem sabe até aí Pois agora eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou podcasts E daqui pra frente eu vou te Понussa